Olá meus amores, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo ótimo, graças a Deus O vídeo de hoje vai ser sobre comprinhas, as minhas últimas comprinhas Não é muita coisa, é comprinhas barra recebidos, tá? Eu espero muito que vocês gostem Eu vou começar primeiro pelos recebidos Que foi este creme aqui maravilhoso Da Nativa Spa, que teve aquela promoção do Boticário Loção cremosa hidratante exótica, ameixa Trata sua pele deixando ela hidratada e perfumada Vamos sentir o cheirinho Eu já tô usando tem uns dias e eu tenho amado Boticário, vocês arrasam sempre, vocês são perfeitos Olha o cheirinho De cabelo eu comprei o famoso amarelinho das cacheadas via Masterol Ele custou R$5,50, eu comprei em uma farmácia aqui perto da minha casa Eu fiz fitagem nele hoje, como meu cabelo tá seco e molhado Não vai dar pra ver direito Mas eu tenho amado Só tenho uma reclamação, ele não tem um cheirinho muito bom não Mas nem tudo é perfeito, não? Mas ele é maravilhoso Logo, logo eu vou fazer resenha no blog e vou deixar aqui embaixo pra vocês, tá? Eu fiz algumas compritias De makes Não foi muita coisa, mas eu vim mostrar pra vocês Eu comprei esses dois lápis da... Eu acho que é réplica Ai Jesus Da Maki Mas eles são muito bons Tem uma pigmentação Fora do comum São maravilhosos Eu não lembro o preço Das maquiagens eu não lembro o preço de nada Vocês amem, sorry Tá? Comprei também este batom maravilhoso Que é o que eu tô hoje Muito bom Da marca Blanc Lipstick Nunca ouvi falar da marca Mas é um produto muito bom É o número 54 É maravilhoso Comprei esse gloss Que na verdade não é um gloss É um batom bem mate Maravilhoso Tem uma corzinha bem... Coral, seria? Rosadinha? Não sei O Pacuro sou uma beleza Ele vai secar Eu já vim mostrar pra vocês como vai ficar E por último eu comprei O corretivo da Estúdio Fitness Da Maki Muito bom também Ai Gente, desculpa o barulho Porque vocês sabem, né? Eu querer gravar O povo começa a falar Gritar, ligar som É uma beleza Comprei na cor certinha Da minha pele E ainda bem Então gente Essas foram as minhas comprinhas Como eu disse pra vocês Não foi nada demais Eu só quis mesmo Vim mostrar pra vocês, tá? Eu espero muito Que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Clique em gostei Pra mim Se ainda não é inscrito no canal Inscreva-se Venha fazer parte da nossa bagunça Me segue lá no Instagram Que eu posto várias fotos Durante o dia de recebidos Produtinhos que chegam aqui em casa É o arroba Cantinho da Natasha Não fique de fora dessa Um super beijão E fiquem com Deus Tchau, tchau Tchau